Vá, vá, vá! Vá, vim o portão! Vá, vim! Vá, vim o portão! Ia mais fome e a zaria fome chumitou? A deita chegou! Com suas mechas afiliadas! E com sua vida a um país do poder ser destruidor. E com sua vida a um país do poder ser destruidor. E com sua vida a um país do poder ser destruidor. E com sua vida a um país do poder ser destruidor. E com sua vida a um país do poder ser destruidor. E com sua vida a um país do poder ser destruidor. E a energia da alegria da família pode Veja enfim lá o mundo vai filmar E dá-lhe a minha vida O programa da Aná-Aááááá Parece-ene o trabajo que realmente não é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho